Fala galera do Youtube, eu sou o Gavro Bariança trazendo mais um vídeo aqui No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês 5 prévias que são as mais esperadas da cena do trap, tá ligado? Eu só vou estar citando prévia que não saiu ainda Até porque se já saiu não é mais prévia, aí já é música, né? Então galera, vamos lá pra primeira prévia Primeira prévia, sério, tinha que ser da pessoa que mais gosta prévia no mundo, né? Tertinho, sim, a prévia é chamada Savana, tá ligado? Que já conta com quase 7 milhões de visualizações, eu acho, no Youtube E é uma das mais esperadas pelo público do trap, tá ligado? Eu não curto tanto ela, mas o pessoal gosta muito Então, escute Música A segunda galera, a música da Ana Ju Tá ligado? Uma das meninas mais bravas do trap aí A música é chamada Wife, tá ligado? Eu tô viciado nessa música, esperando ela faz tempo E eu acho que vai sair por agora pelo que ela anunciou Então, escute Sim galera, ele é uma das revelações do trap, tá ligado? Vague, sim, o Vague já soltou aquela bomba pra nós chamada Clickbait, tá ligado? Eu tô viciado nessa música, eu já escutei essa prévia toda Eu já sei toda a música e eu só tô esperando lançar Então, sim Achei que ela é santa, cê achou errado O negocio acabou de cair no Clickbait Meus manos faz dinheiro demais, demais Meu mano faz dinheiro com site A porra dessa grana pingando toda semana Como se fosse pensão do pai O foda é que meu bonde sempre quer mais Querendo ou não, um dia a casa cai Quatro galera, do rei do trap, né? Um dos mais influentes na cena Que é o senhor Matuê, tá ligado? Matuê, a música que tão mais pegando dele é a Reza do Milhão, tá ligado? A Reza do Milhão é uma música que ele soltou faz mais ou menos uns dois anos, tá ligado? Lá quando saiu o Algo Máquina do Tempo dele, já soltou essa prévia aí E até agora nada da música Máquina, da música Reza do Milhão, tá ligado? Então, tem que sair e é isso, escuta Graças a Deus eu nunca quis ser igual a você Acende um lá no alto e deixa ser o que vai ser Horas vão passando e eu esqueço de sofrer Me ocupo com o dinheiro, com o cinzeiro e o lazer Tentarão me derrubar Não passa nada Aqui você jamais passará Palavras não me movem Ações são palavras em praticar E você se é bom na labia Chega na ideia então Visão de progresso A quinta música galera e última aí É a música do Will, Jingle Bell Hype Que inclusive ele foi no Podipá e falou que não vai sair Não vai sair a música Jingle Bell Hype Todo Natal eu escuto essa música Então, escuta Galera, esse foi o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal se você gostou dessas prévias, tá ligado? E que saia todas elas Porque eu amo todas e eu preciso escutar essas músicas oficialmente Então é isso, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.